Fala, Okateia! Beleza? Eu sou o Fera e nesse vídeo aqui, Okateia, eu quero falar que eu estou no meu novo cenário, olha só que maravilha, ficou muito da hora esse cenário, mano, eu montei ele aí com todo amor e carinho, queria agradecer a vocês, mas não é só disso que eu quero falar nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre as novas atualizações, as novas coisas que lançaram sobre o Kajun Universe, certo? Então assiste até o final que eu tenho certeza que você vai amar saber dessas coisas. Lembrando vocês, se você for comprar Robux, usa o nosso código FeraBooks que vai ajudar demais o canal, agora sim, vamos que vamos. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é uma confirmação, Final Wars Godzilla Remodel foi anunciado e será remodelado, certo? Foi anunciado por um dos devs que já, que estará sendo remodelado sim e sairá o remodel em breve, certo? Provavelmente em uma atualização próxima, ok? Então Final Wars Remodel está confirmado e Final Wars é um Godzilla bem feinho, né? Se a gente mostrar aí para vocês, é bem feinho, enfim, ele pode ficar bem bonito, Okateia. Agora uma coisa que nós sabemos, mas estamos meio em dúvida ainda, é sobre o Motraleo, certo? Quem é Motraleo, Fera? Motraleo é basicamente a Motra Macho, é basicamente isso, Okateia. E foi uma especulação, né? Nós não sabemos se é verdade ainda, mas foi de confirmada, entre aspas, o Motraleo, certo? Nós vimos aí que eles estavam comentando sobre, então pode ser que o Motraleo venha para o jogo, a Motra Macho. Beleza? É uma coisa bem legal isso aí, eu acho bem fera, enfim. Mas vamos lá, vamos falar sobre o principal assunto desse vídeo, Pacific Rim de Enkai Universe. Universe, sairá em Kaju Universe Pacific Rim, na verdade já foi confirmada há muito tempo, não, muito tempo ao Kateia, certo? Já foi confirmada há muito tempo Pacific Rim no Kaju Universe, estará vindo ao Kateia, já estão fazendo modelos aí do Knife Head, certo? Então dá uma olhada aí, o Kateia está aparecendo na tela para vocês, muito legal, bem bonito, tem ele sem textura, certo? Só a modelação, tem ele com textura, então já estão modelando e estará vindo para o jogo. Só que tem um pequeno problema, que é um problema para nós brasileiros, porque o Robux é muito caro, ele custará nada mais, nada menos que 4.000 G-Cells. Já foi anunciado há um bom tempo, pode ser que quando lançar tenha alteração desse valor, mas foi anunciado há um bom tempo atrás que custará 4.000 G-Cells. Isso é muita G-Cell, óbvio que eu vou comprar para fazer vídeo para vocês, caso vocês forem comprar, usem o nosso código FERABUX, beleza? Que isso me ajuda demais, certo, Kateia? Mas enfim, é isso aí, estará saindo do jogo aí mais para frente, certo? Eles estão modelando, não sei se vai sair no... Eu acho que vai sair, né, no negócio do Passive Cream. Pode ser que saia o Knife Head e outros dois ou outros três, enfim, 4.000 G-Cells é bastante e, enfim, é bem carinho. Então pode ser que saia mais coisa junto. Mas é isso aí, eu estou muito ansioso pelo Knife Head no Kaju Universe. Eu tenho certeza que ele vai mandar muito bem, ó Kateia. Tenho certeza que vai ser muito legal jogar com ele e tenho certeza que virão mais updates mais para frente, certo? Vou fazer outros vídeos aqui no canal falando sobre updates futuros para vocês, certo? Falando sobre Kajus esperados, então aguardem aí o segundo vídeo do dia que esse aqui é só o primeiro. Estamos só começando, beleza? É isso aí, Kateia. Por enquanto é isso. Essas são as novidades que nós sabemos, certo? Qualquer novidade próxima de Kaju Universe, vem para o canal que eu tenho certeza que você vai amar os meus vídeos, beleza? Inscreva-se se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque são dois vídeos por dia, todos os dias. Assina o meu canal de Minecraft, vai lá, fera no Mine. E é isso aí, Kateia. Eu estou meio assim, porque eu estou muito perto da luz, daí eu estou meio... Mas enfim, assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Um beijo no coração e até amanhã. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.